Olá irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Irmãos, o assunto desse vídeo aqui é tão urgente que eu parei todos os meus compromissos de hoje e subi aqui em cima pra gravar. Infelizmente em casa hoje não tá dando pra gravar e tá ventando também, então eu queria pedir pros irmãos se esforcem pra escutar. Pode ser que o vento atrapalhe aí alguns momentos o áudio. Irmãos, como vocês estão vendo no título e eu prometi que não ia falar mais nome de ninguém no meu canal, mas irmãos, mediante a situação não tem como deixar passar isso. E Deus sabe que eu não tô fazendo isso pra chamar inscritos pro meu canal. Além do que, as pessoas que estiverem inscritas em canais como esse não ficariam no meu canal. Então não é pra chamar inscrito, pelo contrário. Isso tira inscrito do meu canal e impede o meu canal de crescer. Mas a verdade, irmãos, tem que ser dita. Irmãos, direto pro assunto. O canal do Neemias Gomes e o canal metafisicamente são perturbadores do evangelho e se entregaram a doutrinas de demônios. Porque o que eles estão falando no vídeo deles, na live deles, é doutrina não de homem, mas de demônio. Existe doutrina humana, irmãos, na palavra. Só que esses dois juntos justificam qualquer pastor pre-tribulacionista. Justificam qualquer calvinista. Ainda que eles preguem doutrinas de demônio também. Irmãos, não estejam vinculados com mensagens assim e nem com canais assim. Se vocês forem ver os comentários, as pessoas estão admiradas, impressionadas, vibrantes, de saber que Eva transou com a serpente. E eu vou falar essa palavra baixa mesmo. Transou. E essa é a revelação que eles querem trazer. Irmãos, o diabo, quando ele tem suas doutrinas, ele fundamenta ela pelas escrituras. Não pensa que o diabo fala qualquer coisa sem fundamento. Ele fundamenta ela. E você sabe quais são os argumentos que eles estão usando para mostrar que Eva traiu Adão tendo relação sexual com a serpente? Eles usam do argumento que os anjos se fizeram homens, vieram aqui e tiveram relações com as mulheres. E aí eles vão enfeitando toda a mensagem e enganam as pessoas que não gostam de ler a palavra. Aliás, foi por causa de Neemias Gomes que eu fui dar crédito ao livro de Enoque 2. Aquela fantasia. Foi por causa dele. Toma cuidado, irmãos. Olha, eu convido qualquer irmão, qualquer irmão que vê essas coisas, sabe? E que não se importa se o seu canal vai ficar travado, que não se importa se vai sair inscrito do seu canal. Eu convido qualquer irmão a fazer live comigo, a estudar isso comigo, para a gente desfazer essas pessoas que estão se inclinando para a doutrina de demônios. E não vai demorar muito para se tornar falso profeta. Neemias Gomes, desde 2018, já falava que a grande tribulação tinha iniciado. Em 2018, em 2018, se você acha que eu estou mentindo, vai no canal dele e procura. Ele diz que nós estamos no quinto selo. É um perturbador. Perturba o evangelho de Cristo, irmãos. Por isso que eu falo, contradigam essas mensagens. Não deixe as pessoas serem enganadas com isso, porque as pessoas não leem a Bíblia. Tem vídeos no canal Metafisicamente que ele pega imagens, coloca a música de fundo, mexe com o emocional das pessoas e as pessoas acreditam nessa maldição. Agora, raciocínia comigo. Eu não vou querer fundamentar tudo aqui agora. além do que, está ventando, eu tenho pressa para fazer outras coisas, isso daqui fica como um convite. Mas eu não posso deixar de não falar, não posso não falar nada, porque senão vão dizer que eu estou jogando palavras ao vento. Não é? Mas para para pensar, irmãos. Se Eva teve relação sexual com a serpente, isso seria muito, muito grave. Não seria? E seria muito importante. E se é muito importante, por que os apóstolos não estão falando isso na palavra? Para para pensar. Nenhum deles. Nenhum profeta. Aí eles vão dizer, não, claro que está. Tem verso aqui, a semente da serpente, eu vou lutar contra a sermente, eu vou desfazer a sermente dela, está lá em Apocalipse 12. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de textos claros. Textos como eles estão fazendo. Ou será que eles são mais sábios que os profetas? E tem mais clareza mental do que os apóstolos? Hã? Irmãos, isso não está escrito no Novo Testamento e nem no Antigo. Aliás, se eu uso do argumento que os anjos se fizeram homens e foram ter relações com as mulheres, se então é possível a serpente, como anjo caído, ter relação com Eva e gerar filho, por que que então os homens não são gigantes? Se meros anjos têm relação com os homens e aí vêm gigantes na terra, e nisso eu acredito, por que a própria serpente não geraria gigantes na terra? Por que os homens nascem, normalmente, a imagem e semelhança de Deus? Porque quando Tiago fala que com a boca a pessoa bendiz e com a mesma boca ela maldiz e ela maldiz o homem que é imagem e semelhança de Deus, ele não está falando de cristão para cristão, ele está falando de cristão para ímpio. Nós somos imagem e semelhança de Deus, mesmo quando ímpios. Nós não somos imagem e semelhança de uma serpente. O único ser que foi criado a imagem e semelhança de Deus foi o homem. Se você acreditar nessa porcaria e se você fundamentar isso no YouTube, Deus vai cobrar de você. Pode ter certeza. Deus vai pedir contas de tudo isso, porque isso perturba a verdade de Deus. Ele fala daquele maluco lá, qual é o nome dele? Até esqueci o nome dele. Nunca mais fui procurar nada e nem quero procurar. Do Romilso. Ele fala do Romilso e fez melhor do que o Romilso? Parabéns, Neemias Gomes. Você fez melhor que o Romilso. Metafisicamente, é um canal caído. Caído da graça de Deus. Eles lêem livros extra-bíblicos. Eles lêem livros extra-bíblicos. Qualquer um deles. Mas não ligam para as palavras dos profetas. As próprias palavras que estão na nossa Bíblia. E mistura o trigo com o joio. O santo com o profano. Porque isso é profano. Dizer que Satanás, a serpente, era um homem que tinha membro e que transou com Eva. Isso é doutrina de demônio. Uma pessoa não pode estar em sã, na sã doutrina, em sã consciência, para crer nisso e ainda pior, fundamentar isso, irmãos. Não pode estar. Se está escrito na palavra de Deus que o homem, e somente o homem, foi feito a imagem e semelhança de Deus, nenhum outro ser, nenhum outro animal, nenhum outro personagem pode gerar um sêmen dentro de uma mulher. E criar, fazer uma criação humana. Nenhum outro. Aliás, eles vão simbolizar tudo. A árvore da vida é Cristo, a árvore do bem e do mal é o diabo. E eu não estou dizendo que não haja comparações. Eu até acredito assim. Mas eu não digo que a árvore não existia. Porque se a árvore existia, o fruto existia. E está escrito que Eva disse, não podemos, Eva disse para a serpente, não podemos comer e nem tocar nele. E disse que ela pegou do fruto, comeu e deu para o seu marido. Aí tem gente que fala, não acredito que a queda da humanidade veio por causa de uma dentada numa fruta. Não pode ser isso. A queda da humanidade tem que ser porque Eva abriu as pernas para a serpente. Ah, não gostou dessa linguagem? Mas é isso que eles estão falando. Irmãos, isso é um absurdo. Me sobe uma ira dentro, irmãos. Vocês não sabem a ira que eu tenho dessas coisas. Por isso que eu digo, não tenha comunhão com canais assim nem com pessoas assim, até que eles se arrependam disso. Até que eles se arrependam disso, sai fora de canais assim. Sai fora, mas sai para muito longe mesmo. E não tenha medo de falar nome, de contradizer pessoas assim, porque isso é muito grave. O pecado não entrou por causa de uma dentada. Gente tola. O pecado não entrou por causa de uma dentada, mas sim porque desobedeceu a lei de Deus. Deus ordenou. Ele deu uma lei. A árvore existia. O jardim existia. A serpente existia. Mas a desobediência foi em dar ouvidos para a serpente. Em 2 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo viu que os judeus estavam enganando a igreja dos gentios, ele falou, eu receio, irmãos, que assim como Eva foi enganada no Jardim do Éden, assim vocês sejam enganados também. Por que o apóstolo Paulo não disse, assim como Eva teve relações sexuais com a serpente, assim vocês sejam enganados também e se torne a descendência, os filhos da serpente, os filhos literais. Por que o apóstolo Paulo não disse isso? Mas o Neemias Gomes e o metafisicamente não tem medo nenhum de falar isso? Fala a verdade, irmãos. Realmente, é o fim dos tempos. O diabo consegue usar pessoas que usam o nome de Yá, de Yau, de Arrúxua, usa a Bíblia para transmitir suas doutrinas demoníacas. E aí? O que a gente faz? Tem condições uma coisa dessa? Você pode ler Gênesis de todos os ângulos. Se você ficar na Bíblia, você jamais vai compreender que Eva teve relações sexuais com a serpente, que a serpente era semelhante a um homem e tinha membros. Jamais vai compreender isso. E sim, que ela não deu ouvidos à voz do Senhor, que ela desobedeceu à lei e que comeu um fruto que estava na árvore da vida. Simples, assim, e profundo dessa maneira. Entendeu, irmãos? Então, eu convido os irmãos dos canais. Não deixa isso assim, irmãos. Façam live entre si, gravam vídeos nos seus canais e menciona o nome desses dois. Menciona porque isso é grave, irmãos. Deus vai pedir conta deles. E se você sabe disso, e se você tem canal e não menciona nome só porque o seu canal, você não quer que o seu canal fique travado, que você quer inscritos, Deus também vai pedir conta disso? Irmãos, o meu canal poderia estar muito maior. Era só eu não falar contra calvinismo, contra adventismo. contra as coisas que eu não acredito. É só eu não denunciar as falsas mensagens e ser amigo de todo mundo. Aí o meu canal cresce. Mas eu prefiro que o meu canal fique assim, parado, mas que eu fale a verdade de Cristo. Porque é uma coisa, sabe, uma coisa é a gente fica falando contra Edir Macedo, Silas Malafaia, contra esses homens que estão na cara que são falsos profetas, que se tornaram falsos profetas. Uma coisa é ficar falando contra o sistema religioso, sabe, que está na cara, é visível para qualquer cristão. Outra coisa é você discernir aonde o Jô-Yo está entrando no meio do trigo, aonde o profano está entrando no meio do santo. Porque essa mensagem de que Eva teve relação sexual com a serpente, irmãos, isso é profano. Ou seja, não tem guerra contra as sementes se não existir espiritualidade no assunto? Quando Jesus fala assim no Novo Testamento, lá em João, vós sois filhos do diabo, ele não está falando, vocês são aqueles que Eva ficou grávida e gerou ali Caim, que era filho literal da serpente. Jesus não está falando nada disso. Todos, o apóstolo Paulo fala, todos os homens da terra descendem de um só homem, Adão. Por que ele não aproveitou a oportunidade para falar assim de Adão, mas um esperma ali era da serpente. Todos os homens da face da terra vieram de um só, Adão. se foi Adão que gerou, então ele está falando do homem que gerou esperma na mulher. Alguém poderia falar, ainda mais esses homens que são astutos, Adão é usado para a mulher também. A palavra Adão é usada para a mulher. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está pensando na Eva que recebeu ali o esperma da serpente. Simples, respondi a pergunta dele. Mas o apóstolo Paulo não está falando isso? Mas tem escape, Deus deixa essas coisas, tem escape. Se a pessoa quiser fundamentar a doutrina diabólica, não tem limite para ela. Mas o apóstolo Paulo, se ele pensasse assim, ele falaria. Todos descendem de um só homem, mas tem também a descendência da serpente, literal. Não é, irmãos? Ah, irmãos, como isso é desagradável e como isso desagrada a Deus. tanta coisa para se falar na palavra de Deus, tanta mensagem que edifica, tanta coisa para se falar sobre as duas casas, sobre as festas, sobre o reino da besta, tantos assuntos da palavra e a pessoa vai gastar tempo fundamentando a doutrina demoníaca. É só Jesus nessa causa, viu? é triste, irmãos. Mas eu vou falar para vocês, Deus honra o trabalho dos seus santos. Não deixe essa doutrina continuar assim. Aliás, ela vai continuar, mas expõe ela ao ridículo. Eu não estou com a Bíblia aqui, eu não estou lendo os textos, mas eu poderia levar os irmãos para quaisquer textos da palavra que eu não vou encontrar. Aliás, eu não vou encontrar isso que eles falam, né? Aliás, se Deus desse uma imagem, uma semelhança tal para a serpente, que ela ficasse igual ao homem, e aí houvesse essa traição e a palavra estivesse dizendo isso, por que eu vou estar contra? Não vou estar contra. Mas eles usam de argumentos, sabe? Argumentos que mostram que realmente as dez virgens estão dormindo. A serpente, ela, a partir desse momento, ela começou a se rastejar, ou seja, ela andava, tinha duas pernas. E aí vai, e aí vai falando só besteira. Irmãos, vocês acham mesmo que a serpente era semelhante a Adão? façamos o homem e também a serpente, a nossa imagem e semelhança, que tenha membros nas pernas, etc e tal, mas eles vão dizer, mas os anjos conseguem se transfigurar em figura humana e conseguem fazer filhos. Agora eu pergunto, então, cadê os gigantes? Por que que o homem da descendência de Caim, que supostamente é literalmente vindo da serpente, fica igualzinho um homem que é imagem e semelhança de Deus, que é igualzinho um homem vindo de Abel? Por quê? O canal metafisicamente já me chamou para debate, você acha que eu vou perder meu tempo debatendo com um cara daquele? Um desviado daquele? Jamais! A pessoa se tornou filho do diabo. Só porque fala de Jesus não é filho do diabo? Vai no canal dele e vê as mensagens que ele fala para ver se não é filho do diabo. Não estou falando que é filho literal. Estou falando que está se tornando um filho espiritual. Porque pessoas que pervertem o evangelho de Cristo não são filhos de Deus? Não são. Por que que não falam de oração e de jejum e de santidade e ensinam isso para a igreja? Por que que tem que falar que Eva teve relação literal com a serpente que era basicamente um homem? por que que Eva ia deixar o seu próprio marido ossos dos ossos carne da sua carne e iria ter relação com o ser? Com o ser sei lá que forma que era porque para uma mulher se entregar para um homem irmãos tem que ser muito parecido com Adão não é? tem que ser muito parecido então irmãos toma cuidado com isso tá bom? Toma cuidado com essa mensagem não deixa ela assim rodar e você fingir que nada está acontecendo porque isso é perigoso se você não fazer nada seus próprios irmãos vão começar a crer nessa puderqueira e aí você ao invés de ficar disputando com essas pessoas que você devia disputar você vai acabar disputando com seus irmãos se você tem inscrição nesses canais tira tira sai correndo de canais assim irmãos sai correndo não perde seu tempo com pessoas assim tá bom? é isso daí então tenho que ir agora obrigado por ter assistido até aqui vai na Bíblia leia a Bíblia e entenda a Bíblia como ela é tá bom? Deus abençoe irmãos fiquem todos na paz do Senhor